Patrocínio Easy Sim For You A maneira mais fácil de se comunicar na gringa Poupa Tempo Américas Buscando soluções e abrindo caminhos Fala aí galera, beleza? O Paulo aqui mais uma vez para responder a sua pergunta no canal Perguntas Então vamos ver a pergunta de hoje Fala Paulo, tudo bem? Sou o Alessandro aqui do Rio de Janeiro e gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido Eu já tenho visto de turista Estive em Orlando por duas vezes e gostaria de saber se existe algum prazo para retorno, por exemplo ficando nos Estados Unidos por seis meses para adaptação eu voltaria dentro desses seis meses para o Brasil e gostaria de saber se tem algum prazo para poder retornar e ficar mais seis meses Então a minha dúvida é essa que eu gostaria de ficar os seis meses a princípio para poder ver se eu consigo me adaptar voltar no Brasil dentro dos seis meses e depois saber se tem algum prazo para retornar para os Estados Unidos ficar mais seis meses sem que eu corra risco de ficar fora de status Valeu Obrigado, abraço aí Fala Alessandro Beleza? Ótima pergunta Vamos lá Eu já pesquisei pra caramba sobre isso Então a ideia é a seguinte Você não pode morar mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no seu país de origem por ano com visto de turista Por isso que eles só dão seis meses para você Lembrando o que vale aqui para o americano é a tua intenção Como assim, Paulo? Se você tirou o visto de turista com a intenção de morar esse teu visto já não vale nada Se eles descobriram que a tua intenção é morar e não turistar eles vão cancelar esse visto Agora tá bom, Paulo E se realmente eu estou indo turistar aí nos Estados Unidos turistado você pode turistar ir e vir um milhão de vezes desde que, juntando todos esses números não passe de seis meses por ano Então, se você quiser falar assim bem regrado seria você não pode ficar aqui nos Estados Unidos mais de seis meses em um ano com visto de turista Isso é o que a regra fala Lembrando, galera eu não sou advogado Tô falando pelas minhas pesquisas e pelo pouco do meu conhecimento Agora Ah, então tá bom Lembrando Vim turistar aqui nos Estados Unidos não é um direito e sim um privilégio que os Estados Unidos estão dando pra você Você não tem direito de vir passear aqui Então significa se você ficar indo e vindo indo e vindo e eles falando o que você realmente está fazendo Eles podem fazer um milhão de perguntas Eles podem falar da onde está vindo o teu dinheiro o que tanto você turista pra lá e pra cá Eles podem te encher de perguntas E se eles entenderem que a tua intenção não é turistar e sim morar eles podem cancelar teu visto pode barrar você de vir pra cá e pode fazer o que eles quiserem Entendeu? Então respondendo a sua pergunta seis meses por ano Então se você vier aqui um mês fica dois meses ou se você vier aqui uma vez fica dois meses volta fica mais um mês volta fica mais outro mês volta fica mais dois meses volta deu seis meses pum Aí você não pode ir mais Ai, para mas eu conheço meu amigo que morreu aqui fica não sei quanto tempo voltou e voltou Claro, pode acontecer Eu também conheço várias pessoas que passaram de céu ficaram seis meses voltaram e no mesmo ano regressaram pra cá Só que a sorte é uma roleta russa Se você quiser entrar nesse negócio de sorte você faz o que você quiser Agora se você quiser fazer direitinho você pode turistar seis meses por ano aqui nos Estados Unidos Valeu? Beijo pessoal Fique com Deus Ótima pergunta Alessandro E não se esqueça você pode mudar sua pergunta pra mim e eu respondo pra vocês aqui no canal Perguntas E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau